Conheça o Sérgio. Ele trabalha no Senac desde dezembro de 2005 e hoje está na unidade de Guarulhos, onde faz apoio aos professores, instala equipamentos e organiza salas de aula. Este é o Sérgio, ele trabalha no Senac. Ele luta Karatê e namora Valéria. Ele trabalha no Senac há dois anos. No Senac há dois anos. No Guarulhos há mais ou menos seis meses. Aí, quando eu comecei a trabalhar na Arampa, lá na rua Vastoro, Austro, aí comecei a trabalhar lá no gerente, Daniel Monteiro Matins, que é uma moça simpática, legal, assim, também. Agora, o Wilson, lá no gerente de Guarulhos, o Daniel, para mim, transferiu o trabalho na Guarulhos. No trabalho, ele fez amigos. Para chegar no Senac, ele vai a pé ou de ônibus? Às vezes, eu vou a pé. É. Eu pego um ônibus, sim, mudação. É. Além do trabalho, o Sérgio faz outras coisas. Tem nadação, sim, terapia. Mas do que ele gosta mesmo é de ir ao cinema com a Valéria. E o assistido com a Valéria também. A Valéria foi também. Porque a Valéria fala um monte de coisa, assim, para mim. É, escurindo o cinema. Ele sabe que é diferente, mas às vezes reclama como todo mundo. O Sérgio trabalha no Senac Guarulhos. E qualquer dia desses, vocês poderão se encontrar por aqui. Tchau, tchau. Tchau.